Viviane Araújo é uma outra celebridade que já chegou a ficar furiosa com algumas notas publicadas pelo Léo. A atriz Viviane Araújo revelou que tem mágoa de Léo Dias. Foi chato, mas graças a Deus está tudo resolvido e a gente vai... e a justiça vai cuidar desse caso aí. Em 2018, a atriz desmentiu uma notícia publicada por Léo, dizendo que o posto de rainha de bateria da Salgueiro estava ameaçado. E eu digo pra vocês que isso é mentira. Eu continuo sendo a rainha de bateria do Salgueiro, tá? Nessa nota diz que eu estaria sendo esperta em me aproximar da outra chapa por medo de perder o meu posto. Isso é mentira. Será que tudo isso são águas passadas? Vamos nos informar melhor, né, pra poder dar as notícias, tá certo? Léo Dias, abre ou fecha a porta da fama para Viviane Araújo. Então, assim, a Viviane, me fala um pouquinho da sua relação com ela, porque eu li aqui, se não me engano, que ela disse que tem uma mágoa de você. É, ela tem, tem. Você acha que é merecido? Você fez alguma coisa? Você teria feito diferente? Ou não, também não. Houve um episódio de um vídeo de uma mulher muito parecida com a Viviane Araújo fazendo sexo na rua. Eu liguei pra ela, falei desse vídeo. Ela negou, disse que não sou eu. Eu poderia não ter publicado. Mas eu publiquei dizendo que não era a Viviane Araújo. Mas era uma sócia da Viviane Araújo. Só que era uma sócia, muito sócia. Uma sócia muito parecida. Não, que era noite. Não dava pra ver nada. Não, mas tinha uma tatuagem... Parecida. Exatamente o lugar onde é, entendeu? Enfim, whatever. Não vamos entrar nesse mérito. Whatever, não era ela, vai. Não era ela, não era ela. Não era. Não era. A questão é... Ela tomou um ódio. Mas se não era ela, por que ela ficou tão chateada? Porque o vídeo viralizou, né amor? Mas se não era ela? Mas amor, todo mundo achou que era ela. Entendi. É, eu acho que eu ficaria brava também. Você também? Ah, eu não sei. Mas amor... Eu não sei. O vídeo já tava... Se não fosse, eu não tava nem aí. É, eu acho o seguinte... Mas se todo mundo achou que era... Hoje eu não faria isso. Eu não sei. Hoje eu não faria. Hoje eu não faria. É, de repente... É... Mas a Viviane... Não adianta eu vir aqui pedir desculpas a ela. Ah, talvez adiante. Não. Ela é uma pessoa rancorosa. Tudo bem, mas se ela só faz... Ela é uma pessoa que não sabe perdoar. Ela é uma pessoa que guarda mágoa pro resto da vida. Calma. Ela é assim. Não, de repente muda. Você vê a Graciane? Calma, a gente tá falando de você. Deixa a Graciane lá. A Graciane, meu amor. Calma. Vamos falar de você. Eu acho que ela nem roubou o belo dela. Eu não sei de nada disso a ser. Eu acho também. Não sei. Mas no caso da Viviane, você... Hoje você ficaria de... Você tá de bem com ela, né? Ela que... Não. Não? Não, ela me odeia. Mas e você odeia ela também? Ela não falava com o Fofo Galizando por minha causa. Agora eu espero que ela não deixe de falar com o TV Fofo por minha causa, né? Não, eu acho que ela... Viviane, pelo amor de Deus, Viviane. Vamos separar. Eu acho que tem que parar com isso, né? É. Até porque você se arrependeu. Você falou que não faria a mesma coisa que você fez aqui. Hoje eu não faria. Eu sei que eu exagerei. Eu sei que eu errei. É... Isso é bom. A gente precisa olhar pra trás. E admitir os erros. Mas tem gente que não sabe perdoar, amor. Não. Aí você faz a sua parte. Sua parte é falar, nossa, eu não faria isso. Vi que te magoei. Isso é justo. Aí o problema é dela. Como é que ela vai receber isso? E olha só, nós temos muitos amigos em comum. Muitos. Eu lamento. Uma boa atriz, uma menina que tá fazendo sucesso. Eu não vejo ela lá, daqui a pouco passa. No caso, você abre ou fecha a porta pra ela? Vamos deixar fechadinha? Ela abre se ela quiser. Justo. Gostou? Justo. Quero fazer as partes, se ela quiser eu faço. Exatamente. Justo, vai. É um bom passo. Gostei. Eu acho que assim, a gente tem que mostrar que evolui. Exatamente.